Com o lançamento da DLC Shadow of the Dead 3, o homem apareceu, o Hidetaka Miyazaki, o criador do jogo Souls, apareceu para dar umas entrevistas, ele não deu só apenas entrevistas sobre os próprios jogos Souls, como também ele comentou alguns assuntos diversos, e aqui a gente vai comentar um deles, que é sobre o futuro de Elder Ring, um possível Elder Ring 2, e também a gente vai falar do Bloodborne que foi comentado por ele, que é algo que muitos aí ficam ali se perguntando. Então a gente vai comentar sobre isso aqui hoje, lembrando pessoal que abriu a pré-venda lá na nuvem da DLC Elder Ring, ela já está com 10% de desconto, ela é pela Steam, então é mais vantagem tu pegar lá do que pegar pela Steam, porque você já vai ter o descontinho, então clica aí, é o primeiro link que eu vou deixar aí na descrição para vocês, então vai lá, e também clica aí na descrição para vocês participarem e concorrer a um Playstation 5. Então, o Hidetaka Miyazaki chegou e comentou um pouquinho sobre o futuro dos seus jogos, sobre Bloodborne, sobre o que vai acontecer com Elder Ring no futuro, para a gente ter um pequeno vislumbre do que vai rolar, mas as coisas podem mudar, ele mesmo diz isso. Isso porque, durante a entrevista com a IGN, eles perguntaram sobre o fato de Elder Ring ter uma continuação, se vai haver espaço para mais DLC que seja, porque a galera estava até cogitando uma segunda DLC, ou se vai ter um Elder Ring 2 no futuro. O Miyazaki falou mais ou menos o seguinte, ele falou que não quer falar que esse é o fim da saga de Elder Ring por enquanto, mas que eles falaram isso semelhante com o Dark Souls 3, que não seria o fim do Dark Souls, e acabou que foi o fim, porque a gente não vai ter um Dark Souls 4, não faz nem mais sentido existir para a gente. E ele não queria colocar essa possibilidade e falar muito abertamente disso no momento, mas que é uma história meio parecida com o Elder Ring que aconteceu com o Dark Souls, ele não quer desencorajar as possibilidades, ele não quer chegar e falar assim, não vai ter, mas também ele não sabe se vai ter. Então ele está meio que assim, em cima do muro, ele falou que pode haver sim mais ideias no futuro relacionadas ao Elder Ring, mas que eles não tem planos aí para fazer uma segunda DLC para o jogo, ou uma sequência, então ainda não há nem planos no papel disso. Existem possibilidades, mas não há nada sendo concretizado ainda no momento, mas definitivamente não queremos eliminar essa possibilidade, achamos que pode haver algo no futuro. Então assim, ele meio que falou assim, na verdade ele não concluiu nada, ele meio que falou, pode ter, mas pode não ter, tipo o Drauzio Varela, quer dizer, às vezes não. Então assim, a gente não sabe se vai ter mais Elder Ring, se não vai ter no futuro, mas assim, eu realmente não queria, depois da Shadow of the Elder Tree, eu realmente não quero Elder Ring agora, não queria mais uma DLC, não sei vocês. Mas eu preferia muito ver um novo projeto vindo da FromSoftware, né? Eu estou querendo um joguinho novo agora deles, ou talvez algum outro projeto, né? Tem muita gente querendo um Sekiro 2, eu acho que isso não vai rolar tão cedo, isso se rolar, mas eu quero ver novas tentativas, novas coisas que a FromSoftware vem fazendo. Porque sempre que ela tem se proposto a fazer uma coisinha diferente, ela tem dado certo, né? O Sekiro deu muito certo, que tem uma pegada diferente e muitas coisas. O Elder Ring, que tem um mundo aberto, que ficou muito legal, eu quero ver a próxima ideia da FromSoftware, a forma deles criarem jogos e a forma deles, da liberdade deles de criarem jogos. Eu ultimamente, eu estou assim, eu quero ver o próximo desafio que eles vão ter, tipo, eles vão talvez criar algo um pouquinho diferente, dentro do gênero que eles fazem, né? Mas algo um pouquinho diferente, eles vão ter o desafio X, né? No caso foi até o Armored Core, o desafio era tentar resgatar pessoas que não tinham jogado o Armored Core ainda, e eles conseguiram fazer isso muito bem, né? O desafio do Elder Ring era conseguir fazer um mundo aberto legal, e eles conseguiram também. Então é muito interessante, eu quero ver os próximos projetos da From, pra ver isso, né? Pra ver, ó, isso aqui é novo, e como será que eles vão abordar isso? Como será que eles vão conseguir se tornar isso que é a novidade do jogo divertido? Isso que vem pra mim agora, quando são títulos novos da From, e eu fico animado também pra receber esses títulos novos, né? Então a gente não deve ter o Elder Ring por enquanto, e eu acho que isso faz muito sentido, né? Eu acho que a DLC vai ser sim, ali, a conclusão desse ciclo da saga, pelo menos por enquanto. E se a gente for ter um Elder Ring 2, que seja só daqui a alguns outros anos, depois da FromSoftware já lançar mais algum outro título aí, né? E basicamente é isso aí que o Miyazaki falou, né? Vai ter, mas não vai ter. É isso daí que ele concluiu, né? Ele não quer falar que não vai ter, mas ao mesmo tempo nada tá sendo planejado ainda. Mas deixa ali, tipo assim, é igual a galera do Rio, né? Vamos marcar, é isso que ele falou, vamos marcar. Vai ter o Elder Ring 2? Vamos marcar. Enfim, mas vamos falar de Bloodborne também, que ele comentou um pouquinho sobre o amor dos fãs com Bloodborne, né? Até o Miyazaki vê isso e a Sony não vê o amor da galera com Bloodborne, que é uma tristeza. E na entrevista, né? Eles perguntaram ali, falaram sobre um possível remake, sobre a melhoria de Hardware, né? O quão seria interessante ter um remake de um Bloodborne, por exemplo, né? E simplesmente o Miyazaki respondeu um pouquinho, né? Primeiro ele falou que é um título que a FromSoftware tem como um título muito querido, com muito carinho. Se eu não me engano, eu acho que o Miyazaki tinha falado que o Bloodborne foi um dos trabalhos que ele mais gostou de fazer. Talvez eu possa estar errado aqui, né? Mas eu acho que foi isso sim que ele falou. E ele falou que, entretanto, o Bloodborne é um título que a FromSoftware tem como um título muito querido. E tanto quanto os fãs, né? Que ele fica muito feliz de ver que as pessoas são extremamente ainda apaixonadas por Bloodborne. E, cara, não tem como, né? Cara, é um jogaço, uma maravilha, Bloodborne. É um joguinho com uma temática bem fora da reta ali, dentro do padrão Souls, e que foi muito bem feito. A história, os personagens, o negócio místico, é um negócio maravilhoso, né? Eu começo a falar de Bloodborne e eu já fico alegrezinho, eu fico pomposo, porque eu gosto demais de Bloodborne, né? E eles perguntaram se será que um remake se beneficiaria de um hardware mais novo, né? Pra fazer um lançamento valer a pena, tipo o Demon's Souls, né? Que foi refeito e tal. E um salto de geração, né? Significa algo ali mais significativo. E o Miyazaki falou, eu acho que ter um novo hardware é uma parte importante, né? Que é uma parte importante nesses remakes. Porque, simplesmente, você consegue fazer as coisas que você não era capaz de alcançar em gerações anteriores, né? No caso do Demon's, a gente teve gráficos belíssimos, que era bem datadinho, de certa forma, o original da FromSoftware. E os loads, né? Que ficaram bem bonitinhos aí, dinâmicos, no Playstation 5, no caso, do Bloodborne. Ele falou isso, né? Maneiras que você não era capaz de fazer coisas específicas e isso torna possível, né? As expressões faciais do próprio Demon's Souls são um exemplo, né? Eu falando aqui agora, né? É um exemplo ali também, né? De algo que a gente tem muito bonito. Até a FromSoftware ficou meio assim, né? Acuada, de certa forma, com os gráficos belíssimos do Demon's Souls Remake na época. Mas o Miyazaki falou que, entretanto, eu não diria que é o fim de tudo. Acho que puramente do ponto de vista como usuário, né? O hardware moderno também permite que mais jogadores apreciem todos os jogos. E, basicamente, ele falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre o fato de se tornar mais acessível e bem melhor do que o original devido ao novo hardware ali. E isso consegue abrir mais margens ali, né? Para o remake. Então, tipo, ele apoia, sim, um remake de Bloodborne, né? E ele fala que também fica muito feliz, né? De ver a galera ali animada com o jogo, com o Bloodborne em si. A paixão da galera, né? Tanto para ele, tanto para a equipe que trabalhou. Ele fica muito feliz, né? De ver a comunidade com essa voz tão ali apaixonante em cima de Bloodborne. E que deixa eles muito felizes, né? E ele fala que tem muita sorte de ter essas memórias. É bem legal ver o que ele fala disso aqui, né? Mas a gente consegue ver que ele comenta, assim, por cima, apenas a possibilidade de um remake. Mas vale lembrar, galera, que o remake de Bloodborne, né? Não é alçado do Miyazaki, nem da From Software, né? Nem da Bandai. É simplesmente da Sony. O remake só pode acontecer a partir do momento que a Sony quiser fazer esse remake, né? Ela não precisa da From Software para fazer esse remake. Se ela quiser fazer um remake totalmente à parte, sem consultar sequer ninguém da From Software, ela pode fazer isso. O Demon's Souls foi mais ou menos assim, né? Foi a Bluepoint. Eu acredito que teve, sim, pessoas ali, uma ali aqui da From Software, talvez para auxiliar, né? Até porque a engine da From Software está ali. Mas você não tem aquela equipe ativa da From Software trabalhando. Ela vai estar trabalhando outro projeto. Então, o remake é 100% coisa da Sony, né? Mas é legal ver o Miyazaki apoiar um remake. Pode ser aqui. Vai rolar mesmo, eu acho. Que como eu falei, né? De acordo até com os rumores aí. Para mim, se a gente for ter remake de Bloodborne, ele só vai rolar em 2026. Eu acho que ainda não é data para um remake, eu acho que seria bem interessante um remastered, né? Mas um remake, eu acho, que vai ser mais complicado aí de existir, pelo menos por enquanto. Mas é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um abraço. Um beijo, um pouco, até a próxima. E tchau, tchau.